Em Patinga, no Vale do Aço, foi sepultado o corpo do empresário Tiago Brito, de 36 anos, assassinado a tiros dentro da farmácia dele, no bairro Bom Jardim. O crime aconteceu na tarde desta terça-feira. O homem que, armado, entrou no estabelecimento e atirou na vítima, ainda está foragido. A polícia militar já sabe quem é. No velório, parentes e amigos de Tiago inconformados com o crime. Nas redes sociais, influenciadores digitais lamentaram a morte do comerciante. Nada justifica, nada se aplica. Tiago era um cara incrível. Incrível, 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 incrível. Eu quero ficar com o Tiago, com as memórias boas e as lembranças incríveis de momentos que já passamos juntos. E que foram vários, 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 vários. Eu não conheço o Tiago há muitos anos, mas nos poucos anos que eu conheço, ele marcou a minha vida de uma forma surpreendente. O Tiago tinha um coração mais do que generoso. Orem pela família do Tiago nesse momento, é o mais importante. Orem pela família dele. O assassinato de Tiago Rodrigues de Brito, de 36 anos, foi registrado por câmeras de monitoramento. Tiago não sabia, mas já estava sendo seguido. Observe nas imagens. O comerciante entra no estabelecimento e, em seguida, é surpreendido pelo autor. Em fração de segundos, os dois trocam algumas palavras e, em seguida, o homem atira. Tiago tenta desarmá-lo, mas perde as forças e morre. Pelo menos 12 tiros atingiram o comerciante. Dessa outra câmera, dá para ver o momento em que o atirador entra no carro e foge. O autor do homicídio já foi identificado, já consta no boletim de ocorrência. Testemunhas que estavam no local disseram quem seria o autor e ia ter a motivação. Para a polícia, o crime foi premeditado. O assassinato aconteceu poucas horas depois da vítima fazer uma publicação no Instagram. Testemunhas contaram à polícia que o autor, antes de atirar, chegou a mencionar sobre esta postagem feita na rede social. O comerciante era dono de uma farmácia, bastante conhecido nas redes sociais. Ele tinha uma página na internet com mais de 18 mil seguidores. O perfil era usado para divulgar os produtos da loja, com fotos e vídeos engraçados. Nesta publicação, feita por Tiago horas antes de ser assassinado, ele menciona uma suposta traição de uma pessoa conhecida no bairro onde morava. De acordo com a polícia, esta postagem pode ter sido o estopim para a morte do comerciante. A vítima teria dito a respeito de que o autor teria feito alguma relação afetiva com o homem e que a esposa tinha pegado os dois nessa situação, mas não colocou nome. Ele não colocou nome, falou apenas que era o dono de uma lanchonete. E quando chegou lá no local, a testemunha afirma que antes de acontecer o homicídio, este autor teria falado, vou te mostrar o que você fica difamando na rede social. Então, todos os indícios apontam para essa situação. O suspeito ainda não foi preso. Câmeras do cinturão de segurança da Polícia Militar filmaram o veículo fugindo em direção à BR-458 na saída de Ipatinga para o Rio de Janeiro. E o que a gente pode fazer agora é dar a resposta. Então, a gente já, nós espalhamos aí a notícia, nós contamos com os apoios de outros atores aí na defesa social. Então, já passamos a informação para a Polícia Rodoviária Federal, já passamos a informação aí para outras polícias de outros estados também. Aqui em Minas Gerais, o fato já foi divulgado e as diligências e as informações que estão surgindo, a gente continua aí dando importância para chegar nesse autor.